Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Um pouquinho para o nosso carnaval aqui, no Brasil afora só se fala em crise, falta de dinheiro e tal! Não é um pouco contraditório que uma cidadezinha como Tapes receba cerca de 40 mil pessoas no carnaval, com o povo todo na rua, não chega a ser um pouco contraditório essa questão da crise versus a nossa realidade aqui? Veja bem, há uma expressão que diz assim, que o dinheiro público para as grandes obras não está no cofre da prefeitura, não está no tesouro do Estado e nem na Fazenda Federal! Sabe onde é que está? Na cabeça do bom gestor! Boas ideias, boas ações, boas atitudes fazem a diferença! Quanto custa o carnaval de Tapes? Muito menos do que a alegria do povo! Porque é feito com cabeça, é feito com inteligência, com equilíbrio, com maturidade e com responsabilidade! Aqui tem um povo que gosta do que faz, os blocos, com pouco estímulo, com pouco dinheiro, fazem muito, fazem mais com menos! Tapes consegue isso! Eu me lembro quando o Silvio Tejada fazia, eu vejo agora o Silvio Rafaelli fazendo e sei que dá, porque o povo compreende isso! Está no sangue, está no jeito, está no ambiente, está na localização geográfica de Tapes, na beira da Lagoa! Então, é uma marca! Muitos municípios grandes, Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo, para dizer alguns, dezenas, centenas de municípios deixaram de fazer o carnaval! Tapes não! Chamou para si, mostrou o que quer, com inteligência e com sabedoria! Mérito do prefeito, sim! Mas também do cidadão, da população, do carnavalesco, daquele que gosta do que faz! E quem gosta do que faz, não cansa do que está fazendo! Faz de novo e faz o carnaval todo ano! Foram contra o impeachment? O impeachment, não sou eu que faço, não é você, é o ambiente! A Lava Jato pegou o PT, o Partido dos Trabalhadores, pegou muita gente! Se a Lava Jato pegar o Lula, se a Lava Jato pegar os pés da Dilma, não é você que segura, não sou eu que seguro! Agora, se não pegar, não é você que vai fazer e não sou eu que farei! Então, é preciso maturidade! Então, mais importante que o impeachment é o Brasil! Se a Dilma errou e se apontar em coisas dela e tiver comprovação, vai ter que pagar! Aí vai pagar caro! Agora, se não tiver, deixa o Brasil andar! Na sua opinião, a Lava Jato pode chegar no Aécio ou é só conversa da Globo? Já chegou? Tem muita gente grande, peixe grande! Aliás, lá, a briga de cachorro grande! A gente é guaipeca! Mas eu prefiro ser pequenininho e limpo do que grandão e sujão! Então, tem muita gente grande lá em Brasília que sujaram as mãos na Lava Jato! E a Lava Jato vai limpar as mãos dele para a gente saber quem é quem! Vai aparecer as impressões digitais, vai aparecer o DNA! O Aécio está no meio, está o Lula, provavelmente! A Dilma, talvez não esteja, mas o PT está atolado! E não só o PT! Tem muita gente que se faz de santo, mas é santinho do pau oco, porque está envolvido na Lava Jato! E não só o PT!